Ah, eu não sei, tô com preguiça. Manda, você tá online agora? Manda pra mim aqui a sua pergunta, a sua, o seu comentário, o que for, que a gente vai então ler aqui no ar. Enquanto você tá pensando, a Iana Oliveira foi mais rápida que você e me enviou a pergunta que eu vou responder agora no quadro Lá com a sua resposta! E a pergunta é a seguinte, Pastor Lucinho, até que ponto os pais que são ou querem ser pastor tem que ter os filhos em sujeição? Meu Jesus, eu sou pastor então e eu tenho filho. Vamos ler aqui então agora, 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 4. Olha, uma das características que o pastor, o bispo, o líder da igreja tem que ter. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, o que é a obediência que esse filho tem que ter pra com o pai? É aquela obediência não forçada, é aquela obediência que fala do amor de ter um pai que está no ministério. Não é a obediência que se espera muitas vezes de filho de pastor. As pessoas esperam que filho de pastor seja perfeito, que filho de pastor tem uma capa de super-homem, que fala igual pai, que pensa igual pai, mas não é assim. O filho de pastor não é pastorzinho. A obediência na vida dele vai ser uma constante. De vez em quando o filho de pastor desobedece? Desobedece. Igual a qualquer um outro filho. E aí, igual a qualquer um outro filho, o pai vai disciplinar, vai mostrar o caminho, vai ensinar. É dessa forma que a gente tem que caminhar com os nossos filhos. Até que ponto é essa sujeição? Essa sujeição é até o ponto de se tornar um escândalo. Geralmente tem a ver com escândalo. Então, por exemplo, o pai está dentro de casa e o filho fala alguma coisa, o pai fala, Não, menino, isso aí tudo bem. Mas se vira uma coisa pública, se é um escândalo, é uma pessoa que está vivendo uma vida depravada, é um filho que está publicamente desonrando o Cristo, publicamente tirando a autoridade do pai dele como pastor ou a mãe como pastora, aí sim entra dentro dessa palavra que o apóstolo está falando aqui, como alguém vai cuidar da casa de Deus se não consegue ter o próprio filho, a própria filha em sujeição. Por isso que você que está me ouvindo, ao invés de pegar pedras, tem que usar suas mãos para abençoar os pastores. Porque o diabo quer tirar a nossa autoridade, fazendo com que os nossos filhos não vivam o que a gente vive. E aí poder jogar na nossa cara muita coisa. Você tem que abençoar os pastores e não dizer, Ah, você ficou sabendo? Ah, você viu o escândalo? Ah, você viu que situação difícil que o pastor fulano está passando? Não. É orar, é abençoar e é entender que os filhos de pastor são de carne e osso igual de qualquer pessoa. Pastor é um ser humano como qualquer outra pessoa. E a gente precisa da graça de Deus e da oração, da compreensão, do amor e da ajuda dos irmãos como qualquer outra pessoa. Manda para mim a sua pergunta e você pode tentar responder aqui à luz da palavra de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.